MÚSICA 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 Grana confere aí, jadinho confere aí É tanta cabeça de gadas quanto eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Eu disse tá faltando só um amor pra mim Tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e uns dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e uns dois herdeiros Anote com o som, minha potência Tope seu! Servirá aqui a melhor do Brasil Luz do Brasil Luz do Brasil Anote com o som, minha potência E a melhor do Brasil Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um borraqueiro Seu grande amor e os dois certos Tava o campo, só um amor pra mim